Olá queridos amigos, tendo em vista a expectativa de retorno do povo à sua terra e os avanços nessa direção empreendidos por Zorobabel, em Zacarias 14 aparece o vislumbre da tão sonhada chegada. Este capítulo de Zacarias fala de questões que se aplicariam ao povo de Israel literal, mas também salta escatologicamente para o futuro, para o momento do estabelecimento da nova Jerusalém, na nova terra. Alguns elementos podem ser conectados escatologicamente em Zacarias. Por exemplo, número 1, em Zacarias não haverá separação entre dia e noite, semelhante ao Apocalipse, em que já não haverá noite, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Apocalipse 22.1 Em Zacarias correriam águas vivas de Jerusalém, verso 8, e em Apocalipse haveria o rio da água da vida. Apocalipse 22.1 3. Em Zacarias será habitada e já não haverá maldição, verso 11. Em Apocalipse nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22.3 Esses elementos são notavelmente semelhantes e outros também podem ser notados, mas não se pode aplicar escatologicamente tudo o que tem em Zacarias 14, pois se fosse assim, haveria dificuldades com alguns elementos que se aplicam especificamente ao povo de Israel como nação. Mas fato é que a promessa de livramento e as bênçãos prometidas da presença de Deus com seu povo, sim, serão cumpridas. No fim, cumprir-se-á a promessa de retorno à terra, dada por Deus à humanidade desde Adão, o primeiro homem, passando pelos patriarcas, o povo de Israel, a igreja cristã e o remanescente dos últimos dias. O cumprimento não será apenas de retorno à terra, à terra de Canaã, mas àquilo que foi perdido no Jardim do Éden, o direito ao paraíso do novo céu e da nova terra. O livro de Zacarias termina com celebração da festa dos tabernáculos, comemorando não só por Israel, mas por todos os povos. Essa festa era a celebração da salvação e libertação do povo de Deus da opressão egípcia. Eles habitavam em tendas durante essa festa para lembrar a maneira como Deus os guiou durante o trajeto até a terra prometida e relembrar que o lugar onde estavam era provisório, mas que um dia estarão na casa do Pai, na nova Jerusalém e na nova terra. E você, deseja estar entre os salvos quando Jesus vier e viver para sempre em sua presença? Como é que você poderia praticar a comunhão com Jesus hoje, preparando-se para o retorno dele? Pensem nisso com carinho. Bom, irmãos e amigos, assim terminamos o estudo de Zacarias. Foram 14 capítulos de história, reflexão e escatologia. Mas lembre, o mais importante é que você tome a palavra de Deus. Abra, estude a palavra e ouça a voz do Pai todos os dias. E que você faça isso em casa, com a sua família. Tudo bem? Amanhã nos encontramos com um novo livro, o livro de Malaquias, e assim terminaremos o Antigo Testamento. Que Deus abençoe você e a sua família. Música